Música Já classificado, a gente já tem a imagem Com lágrimas Na entrada e na execução do hino Luiz Quiroz é do Embravo Flávio Nau e Franklin Congo Toda a rivalidade sul-americana O Brasil com 12 títulos na competição A Argentina com 3 São os maiores vencedores O vice-artilheiro na competição com 3 gols Leva ali a braçadeira Rainier, tá pedindo Já tenta sair da marcação Foi pro chão, é falta A entrada do Amione Chegou fora do tempo, chegou atrasado Levou até É, foi nesse momento Já intercepta o Brasil, Rainier Tenta a saída, usa o braço, melhora a proteção Jogadores argentinos do Brasil Recupera o Diego Rosa Briga pelo rebote o Brasil Não teve domínio ali, o Juan briga Passou na bola o Verão Mas ainda tem Brasil com o Rainier Fez o giro, pisou na bola Tirou pra dançar, sofreu a falta Pisou na bola, ia fazendo o giro Olha o craque brasileiro Dói E o Ian cobriu a dupla de zaga no meio Ceballos e a Corte parcial do Patrick Briga ali o Verão Palacios Direita É uma boa produção Excelente falar do Peglow Do Juan e do Verão Eles alternam posicionamento Confundem marcação adversária E tem no Rainier um cara que sabe encontrar Verão Na área Briga ali o Godoy Ferreira na bola Pé direito Fez a cobrança Levantamento aberto Mais uma vez foi quem tirou É o futebol Escanteio para o Não sai a bola Está em jogo Briga o Brasil Tem falta do Fabinho Do Sul-Americano Sub-17 Dois grupos De cinco seleções A gente vai rever aí a classificação Os critérios Desempate Primeiro Trado Zebalhos Enfim Próprio Medina também Com boa produção no setor de meio campo E o Brasil que teve dificuldade de conectar exatamente a parte ofensa Qualquer que seja o resultado nessa combinação Nesse sobe e desce Uruguai já classificado 47 minutos A Prita Luiz Foi Toda a preparação com o uso de grama sintética Porque essa Reservas Vamos para o segundo tempo Mais atrás Reinier Sonhos que até agora não perderam Peru já terminou essa primeira fase Classificada em primeiro no seu grupo Grupo A Sem derrota O Brasil até aqui vai conhecendo a primeira derrota Mas tem todo o segundo tempo do Reinier Para colocar o Brasil em campo Para colocar o Brasil Godoy Tirou o Ian Reinier Atrapalhado pelo árbitro É o Brasil ainda segue na terceira colocação Mas agora com zero de saldo E zero de saldo Uruguai tem sete pontos Mas com três de saldo E o Brasil Tenta a posição Cobrança do tiro de meta O goleiro Gabriel O esforça O Renan Arbitragem Deu o tiro de meta Já cobrou o Brasil Tenta a saída lá pelo lado esquerdo Brasil Reclamou de uma falta A Argentina Reinier Tenta a enfiada de bola ali Para a primeira participação Dividida Bola sobra com o Neto Tenta a tabela pelo meio Reinier Usou o corpo Protegeu Fez a abertura Tenta a tabela do meio Tenta a opção É a primeira participação A primeira participação Tenta a tabela pelo meio